Olá meus amores, tudo bem com vocês? Quer dar um oi aí produção para as meninas? Oi papagaio, eu sou o papagaio, eu sou o caquito gente, eu sou o caquito gente Passando aqui rapidinho hoje, só para dizer que a Mari está muito bem Que a Mari está muito bem Ai eu não conheço esse bichinho gente, eu estou doida com ele Gente, devido a muitos comentários aí Ele quer ficar me repetindo Vou desligar você Caiu até o chapéu ali do caquito Já eu ligo ele mais um pouquinho aqui para vocês Gente, hoje é domingão Seria a nossa live, nossa aula ao vivo aqui com vocês Mas eu não vou fazer live hoje, domingo que vem a gente volta com as lives Nossas aulas ao vivo às 4 horas da tarde, tá bom? Hoje nós vamos aí pegar para reposar mais um cadinho A Mari está muito bem, se recuperando muito bem da cirurgia A produção está aí, né produção? Quer dar um oi para as meninas? Oi! Tá com saudade da menina? É Hoje tem live não gente, passando só para avisar vocês Para deixar assim um oi, que vocês tenham assim um domingo abençoado Aproveitem aí para passear, para fazer as coisas de vocês Quero agradecer imensamente todo mundo que tem se preocupado comigo Eu não imaginei que era tão querida assim, né Quando acontecem essas situações é que a gente vê quem realmente gosta da gente E tem muitos comentários, são muitos das pessoas perguntando Mari, atualiza a gente, como que você está? Tá tudo bem? A gente já está com saudade Gente, eu começo a gravar novamente, final dessa próxima semana, tá? Eu tenho vídeo aí até sábado, gravadinho, tudo preparado com muito amor para vocês Então vão curtindo os vídeos aí da semana Vão compartilhando, deixando seu like, seu comentário, tá bom? Que a gente volta no domingo, exatamente no domingo a gente volta com as gravações E começa com chave de ouro, com a nossa live ao vivo No próximo domingo aí, às quatro da tarde Aqui no canal Artes da Mária, no YouTube, gente Quer falar alguma coisa para as meninas, produção? E agradecer pelas orações também Exatamente, agradecer aí todos vocês pelas orações E apresentar para vocês o novo membro aqui do canal Que vai estar participando com a gente, esse tagarelo aqui, ó Que é o Caquito Ó, ele repete tudo o que a Mari fala Ó, ele repete tudo o que a Mari fala É um verdadeiro papagaio É um verdadeiro papagaio Já deixa para mim aí nos comentários deste vídeo Se você gostou do Caquito, gente Esse é o Caquito O novo integrante O novo integrante O mesmo integrante Aqui do canal Artes da Mari Ele vai estar com a gente Em todas as aberturas do começo dos vídeos aí, tá bom? Quando a gente começar o primeiro vídeo gravado que vocês verem Gravado que vocês verem o Caquito Vocês já vão saber que nós retornamos à vida normal Gravado que vocês verem o Caquito Vocês já vão saber que nós retornamos à vida normal Quer dar um tchau para as meninas, produção? Quer dar um tchau para as meninas, produção? Um tchau, tchau Um tchau Gente, ó Entra Grande beijo Grande beijo E eu te espero Te espero Amanhã Amanhã Tem vídeo no canal Tem vídeo no canal Às 6 horas da tarde, às 18 horas 10 horas da tarde, às 18 horas E hoje nós vamos ficando por aqui, tá? A Mari está muito bem, graças a Deus A Mari está muito bem, graças a Deus Tem mais uma função que eu queria mostrar Eu amei, gente, isso aqui Tchau, te espero amanhã Tchau 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 Tchau